Dizem que guardam um bom lugar pra mim no céu Logo que eu vou pro Belenel A minha vida só que eu sei como guiar Pois ninguém vai me ouvir se eu chorar Mas enquanto o sol puder arder Não vou querer meus olhos escurecer Pois eles querem meu sangue Verão meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto sozinho Meus inimigos tentam sempre me ver mal Mas minha força é como o fogo do sol Pois quando pensam que eu já estou vencido É que meu ódio não conhece o perigo Mas enquanto o sol puder brilhar Eu vou querer a minha chance de ouro Porque São Paulo Vocês querem meu sangue Verão meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto sozinho Eu vou lutar pra ver as coisas que eu desejo Não sei do medo, amor pra mim não tem preço Serei mais livre Serei mais livre quando não for mais guioso Do que vivendo com a corda no pescoço Mas enquanto o sol no céu estiver Eu vou fechar Eu vou fechar meus olhos quando eu quiser Pois eles querem meu sangue Verão meu sangue só no fim E se eles querem meu sangue E se eles querem meu sangue Verão meu sangue só no fim E se eles querem meu corpo Só se eu estiver morto sozinho Só se eu estiver morto sozinho Só se eu estiver morto sozinho